Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Meus amores, vou trazer a rotina da tarde pra vocês. Espero que vocês gostem, meus amores. Se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho, meus amores, pra não perder nenhum vídeo. E vamos lá, né, gente? E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Ai, meus amores, terminei um pouquinho ali. Só um pouquinho. Não tem azul pra pegar ali fora. Então, lavei hoje as roupas de manhã. Aí, ó. Estou toda suada, gente, ó. Ave Maria, que calor. Vixe, gente. Não tá derramando mingau aí, menino. Esse menino é demais. Eles parecem sem dor dentro dele. Deixa aí. Vou pegar roupa linda pra tu moer, é? Pra tomar lá de sujeira, é? É alçado, viu? Ai, meus amores. Ai, meus amores. Aqui, essa roupinha aqui foi que ficou lá de sujeira, caiu no chão. E as menino foi pegar. E as meninas foram pegando. Tô aqui, Daniela. Coloca lá no quarto. Ai, que calor, gente. Tô agoniada. Ai. Ui. Volta lá dentro do quarto. Lá lá no quarto da gente. No outro quarto, lá na sala. Deixa eu alinhantar aqui, gente. Que calor. Esse menino aí, gente, é demais, ó. Ele pegou... Aí, ó. Já pegou a camisa, já derramou. Já pegou a camisa, já melão de mim, ó. Esse daí, eu não sei, não. Ai, que calor. Já tá abaixo, já. Ai, que calor. Vou levar a roupa aqui no chão, viu? Tu vem, viu? Ai, meus amores. Que calor. Outra mais. Pegou a sacola aqui. Tá vendo? Além de fazer coisa errada, gente, ainda fica reclamando ainda, viu? Ele é assim, ó. Ui. Assim. E aí, eu vou levar a roupa aí. Deixa eu colocar aqui. Sai de cima, menina. Sai de sol. Estão vendo? Eu me esquentando aqui no sol. Me queimando. Ai, meus amores. Agora eu vou dar a minha aqui, já, de pegar as outras roupas aqui. E agora eu vou lá fora pegar as outras roupas. Adianta logo. Tá louco mesmo. Eu não perdo mais. O calor. Ai, gente. Eu não perdo mais. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Meus amores Terminei o banho E aí 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 E fica todos com Deus, até o próximo vídeo Um beijo e tchau